Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Gleifagundes, hoje é dia 26 de fevereiro de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer dar uma forcinha para a gente, na descrição do vídeo tem conta bancária, aqueles que puderem, claro, quiserem nos ajudar contribuindo com o nosso trabalho, a gente agradece, tá bom? Pessoal, eu fico olhando assim a desproporção dessa esquerda, desse centrão contra a família Bolsonaro. Primeiro nós temos a CPMI das fake news, né? Que desviaram o curso quando descobriram que o PT foi quem disparou as mensagens lá, desviaram o curso para a questão do furo da jornalista. O crime em si ninguém mais quer saber, deixa pra lá o crime, pra ficar. Agora é a vez do PDT agir contra a família Bolsonaro para passar o pano em cima do que Cid fez. Vamos até para vocês entenderem. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações. Não esquece, gente, a nossa campanha do Aliança pelo Brasil. Na descrição do vídeo você tem o link www.aliancabelobrasil.com.br. Entra, preenche, imprime, corre no cartório de notas, reconhece a firma, vai rapidão lá no cartório eleitoral, com seu título eleitor ou nos correios e envia. Vamos à matéria. Olha só, gente, aqui que interessante. Passando o pano em Cid Gomes, PDT estuda possibilidades judiciais contra a família Bolsonaro. Gente, o cara tenta cometer homicídio coletivo, mas é a família Bolsonaro quem eles querem processar. O Partido Democrático Trabalhista, PDT, está estudando possibilidades de questionar judicialmente as declarações do deputado federal Eduardo Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro em relação a fato ocorrido no Ceará envolvendo o debiló de Cid Gomes. O principal intuito da área jurídica do PDT é tentar abafar a culpa de Cid pela tentativa de homicídio em massa praticada pelo senador licenciado, que só foi evitada graças à ação rápida de policiais militares, defendendo suas famílias e colegas de profissão. A vergonhosa tentativa do PDT mostra a má índole de seus dirigentes. Cid Gomes, irmão de Ciro, subiu numa retroescavadeira e partiu para cima de policiais militares que protestavam reivindicando melhores salários em uma área militar na cidade de Sobral. Uma hipótese em análise pelo PDT é citar Eduardo e Flávio judicialmente por terem supostamente incitado o comportamento que descumpre a Constituição, pois PMs são proibidos de fazer greve. Olha só. Uma tentativa rasa. O PDT está defendendo Cid visando inocentá-lo e, consequentemente, tenta jogar a culpa e a mídia contra a família Bolsonaro. Um absurdo que a extrema imprensa fatalmente irá abraçar. Prestem atenção que isso aqui vai acontecer. Os caras vão deixar, a imprensa vai deixar de lado a tentativa de homicídio, o fato das pessoas que poderiam ter morrido e vão focar só em cima das falas, palavras que não machucam, que não ofendem, ou melhor, que não machucam, que não sangram e que não matam. No caso, em comparação com a ação do Cid Gomes, que poderia ter um resultado catastrófico, evitou-se graças a ação da polícia, que estava ali rapidamente. Eles vão colocar isso de lado e vão colocar todo o peso da mídia em cima das declarações de Flávio e de Eduardo. Para vocês terem uma ideia da tentativa de mudar as proporções dos fatos. gente, é mais uma prova, ó, PDT, é mais um partido que se mostra aquém da justiça. É mais um partido que se mostra acima da lei. Por que eu li acima da lei? Porque se ele fosse um partido que respeitasse a lei e a Constituição, como eles vão usar a Constituição aqui contra a família Bolsonaro, Bolsonaro, eles eram os primeiros, se fosse o caso de processar, a chamar o Cid Gomes e afastá-lo, processá-lo, fazer qualquer coisa, puni-lo. Pela ação homicida que ele tomou em cima daquela retroescavadeira. Mas não, gente, o que eles vão fazer? Eles vão tacar a família Bolsonaro. Vocês já prestaram atenção que eles nunca... Essa turma nunca assume os seus atos. Se Bolsonaro fala... Ó, você viu? Bolsonaro cometeu um ato de violência sexual contra a Patrícia porque falou no furo de reportagem da mulher, da jornalista. Cid Gomes vai pra cima das pessoas pra matar, mas não é uma violência. Violência é o que o Flávio e o Eduardo Bolsonaro disseram sobre a greve dos policiais da PM. Dá pra vocês perceberem a falta de proporção ou de vergonha na cara, de caráter do ato dissimulado dessa turma? É mais um partido autoritário. Um partido desse, se chegar e disser assim, vamos lutar por melhor injustiça, por uma melhor... por uma melhoria da justiça, dá pra você acreditar? Porque os seus atos são o contrário da justiça. Essa turma comprou uma briga e parece que não percebeu que nessa briga eles têm que enfrentar o povo brasileiro. Eu acho que dia 15 de março é o dia excepcional pra o povo mostrar de que lado tá. Você vê, gente? Os caras tentam passar por cima... O cara tenta passar por cima das pessoas e o partido trata isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Nenhuma ação, nada. Declarações são mais importantes do que ações pra eles. É vergonhoso ver isso no nosso país. Agora, por outro lado, é bom. Porque você do Ceará, que elege essa turma do PDT, esse pessoal do Ciro Gomes aí, tá começando a ver quem são esses caras. A turma do coronelismo, que manda na base do medo, que age na base da imposição. Eu acho engraçado que a semana passada o Ciro Gomes chamou, pegou aquela menina lá, a deputada Major Fabiana, que já mostrou o quanto ela é corajosa naquela ação do Rio de Janeiro, que ela sozinha, de salto alto, indo pra o trabalho, dominou uma penca de gente ali, mostrou quem é que manda no pedaço. Ela sozinha, de salto alto, correu atrás dos pilantra e tudo. Quer dizer, quem tem caráter, quem trabalha, trabalha e não dá desculpa. Ela puxa, não é meu salto alto aqui, meu Deus, não dá pra correr não, não. Com salteado e tudo, com salto alto e tudo. Tome canela atrás dos camaradas, pegou os caras, encostou aí todo mundo, pare de dar uma vagabundo. Tá pensando o que? Só porque eu sou mulher, hein? Ah, tá aqui. É com salto alto e tudo que eu lhe pego. Quadrou todo mundo lá, ajeitou lá, né, saiu no jornal, tudo foi aplaudida, um ato heróico, o ato dela. O cara, o Ciro Gomes, o que ele faz? Vai chamar a mulher de miliciana, porque foi lá pra ajudar, resolver o conflito. Ou seja, alguém entrou no território deles? Não pode. Porque eles são os coronéis, no território deles ninguém mandam. Ninguém mete o bedelho. Né? Eles querem fazer dos mandos e desmandos deles. E aí foi atacar a deputada. Vai tomar um processo pra largar de ser besta? Né? Acusar ela de milícia. A retórica dessa turma é sempre essa, gente. Você vê, o irmão tenta atropelar o povo e matar. Não tem argumento pra defender, vai chamar de miliciano os outros. Me lembra o PT. Me lembra o PSOL, o PDT, o PC do besta. Né? Que não tem argumento pra atacar o governo. Não sabe como esconder as ladruagens, os crimes, e aí chamam de miliciano. Pessoal que tenta fazer alguma coisa, colocar ordem no Brasil. E aí ele foi lá e atacou. Chamou também o presidente de canalhas. De canalha. Disse que os ministros eram canalhas. Segundo ele, o Bolsonaro colocou os canalhas aí. Mas essa declaração pra o PDT não é nada. É normal. É liberdade de expressão. O ato do Cid Gomes tentar matar o povo é liberdade de querer tirar a vida? Será que tem isso na Constituição? Eu não tô sabendo. Gente, é um partido que na minha opinião eu não voto. E ninguém que faça parte do PDT. Na minha cidade aqui, fez parte do PDT, faz, pronto, queridão. Nem venha aqui na minha casa, nem apareça aqui, por favor. Não quero papo. Não tem meu voto. Eu não vou votar num partido que ataca o meu presidente que eu tentei com todas as forças eleger ele e conseguir. Não vou votar num partido que tenta criminalizar alguém por uma declaração, mas passa o pano em quem tentou matar deliberadamente. Não só tentou matar, mas ameaçou e cumpriu. Ou melhor, não cumpriu porque derrubaram ele de cima, né? Derrubaram ele de cima. Para a sorte deles, dessa turma, né? Porque, enfim. Mas está aí. Esse é o partido do PDT, gente. Pergunta onde é que está a democracia? Onde é que está a defesa da liberdade? Onde está a defesa da justiça? Protege os criminosos e ataca aqueles que estão querendo fazer alguma coisa pelo país. mas é típico deles. É típico do partido, é típico da ideologia da esquerda, é típico da ideologia desse... Bom, o Centrão, ele não sabe de que lado ele está, né? Mas, enfim, é típico dele. Eles abraçam também. Então, está aí, gente. PDT quer processar a família Bolsonaro para esconder o crime de Cid Gomes. Em contrapartida, podem esperar Globo, Folha, né? e afins publicarem manchetes estapafúrdias contra Eduardo Bolsonaro e contra Flávio Bolsonaro e colocarem de lado a tentativa de homicídio de Cid Gomes. Até no Brasil Notícias. Fui.